Mãe, mãe, chama Ela vem jogando, o canção jogando, jogando tudo Eita, pressão Eita, minha galega, minha galega Eu sinto a pressão entre nós Eita, gestões Toma, segura, pebra puta Eita, na parada de ônibus Enquanto ônibus não vem, a gente quebra Olha o quebra-mola, tigrão Vem até mim, vem Maluca, vem pra cá, vem Eita, não me... Olha, já fechou um trânsito, hein Cadê a buzina, meu lindo? Tá virando Carreiro novo, né Eu tô botando, ela virando o olhinho E eu tô aceitando Arrocha, mamãe, eu cheguei Vai, é mais saúde pra você Olha agora Amor Ela virando o olhinho Ela virando o olhinho Mãe, a senhora tá gravando? Estou chegando, mãe Ai, que pressão Nossa, onde que fazer receita? É a hora de fazer os seus exames aqui, gente Atenção você que é idoso Você que tá doido pra fazer um check-up, gente Não sabe aonde a hora é agora A hora é agora Tá aqui pelo centro? Corre pra cá Você que tá acompanhando a gente no Instagram Vem bater aqui, gente Olha aí, olha aí Ah, um aposentado, meu Deus Ai, um homem na minha vida Ai, uma roja É mesmo, é mesmo Chega muito doce Tudo mais pra eu estar vovô Ovo vai-se embora Você tá gostando? Deixa eu jogar tudo Deixa eu jogar tudo Vou jogar tudo Eita Bom dia, bom dia, bom dia Arrocha, mãe Estou aqui, centro Ah, mais, mais, Bob do Brasil Bota o som pra gerar Bota o som pra gerar A inauguração mais top agora, viu? Mais top clínica É mais saúde É mais saúde pra você Vem, minha Joelma Deixa eu ser o teu chimpinho É você o teu chumbinho Chumbinho Eu quero ser o teu chumbinho, mãe Ai, que jovem Ai, gente Eu não perco a classe, não Ai, meu Deus É desse jeito Deve me dar um erro Vem pra cá Vamos pegar a clínica Pra não levar os caras Olha, a mulher Vamos, mano Ai Ai, ai, ai Gente, mochi Eita, pressão Eu já tô por aqui Deixa eu lhe ajudar, meu amor Deixa eu empurrar com você Eu não sei se eu tenho força Primeiro do evo Foi, eu bistei força, viu? Eita, rapaz Tudo bom, gente? Bom dia Vem, né, Simona? Meu, 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 Roberto Claudio Obrigado, Lilian Tamo junto Ah, ah O cachorrão chegou Vem, meu trabalhador Vem, ó Vem, gente Bom dia Deus abençoe, viu? É desse jeito É desse jeito Olha, você que tá gravando Não marca só o cachorrão, tá? Marca Ah, mas stop Tá ali o arroba, ó Tá ali o arroba da galera Me ajuda Vamos seguir eles Vamos subir o Instagram da galera também Bora subir Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Bom dia Eita, tigrão Essa música é nossa Canta comigo, mãe O teu espaço não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Olha, minha calçada é boa Eu não acredito Eu não acredito Estou aberto pra você, meu amor Venha Tudo bom? Ô, meu amor Obrigado pelo carinho Tá se tremendo o todinho Diga seu nome Cris Bronze Cris Bronze É desse enrolado do Brasil O bronze que você recebeu Ô, meu amor Vem cá, meu tigrão Uma carona Uma carona assim Oi, mãe Vai no vovô 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 Que quebrou Me tamou na minha cara Vovô Vovô Vem cá Varese a noite Tudo bom? Segura Vem cá Varese a noite Segura Arrocha Vem cá Vem cá Varese a noite Vem cá Varese a noite Eu acho que ela tá fazendo DVD Arrocha, gente Vem cá Ah, meu mototaxi Vem, meu lindo Vem Arrocha o bebê A única que tem um atendimento diferenciado pra você Que faz o seu dinheiro valer a pena É aqui, ó Mais Pop Clinic Passa a mão, hein Toma Deixa eu machucar a mão Bater no osso Vem cá 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 Já que eu não posso te ver A gente se ajuda Obrigado, viu? Vem cá Ai, um mototaxi Vem cá, meu surupe Vem cá 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 Vão com Deus, eu estarei aqui. Esse é meu ponto. Arrocha, mãe. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Pra que beleza? Pra que beleza? Quantas paradas. Você tá gostando? Você tá gostando? Imagina isso aqui na praia. É lindo, é lindo, né? Oi, oi, oi. Atenção, xiloca. Bora, 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 bora. Toma novidades, bota, galera, dos correios. Leva essa encomenda. Me bota na caixa e me manda pra Paris. Tudo é pra mim? Olha aqui. Caraca, não, sabe? Ô, paixão. Leva, bora, bora, bora. Leva, bora, bora. Leva, bora, bora, bora. E a congratulations. O, paixão. Obrigado.